Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, hoje eu tô aqui mais uma vez em um game de Jojo Só que esse é atualmente o game mais jogado, o mais famoso, o mais conhecido, Your Bizarre Adventure E galera, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês um stand que veio no último update do game, um stand novo Eu acho que esse stand já existia, só que agora temos a evolução Basicamente, eu vim mostrar pra vocês essa belezinha aqui O Killer Queen, Bite of the Dust, acho que é esse o nome, Bite the Dust Algo assim, beleza? É a evolução do Killer Queen quando a gente usa a Arrow Recain nele A gente vem, pega essa Arrow aqui, Recain Arrow, que a gente ganha completando a última missão E mete aqui no peito e transforma, evolui o stand Não é apenas isso, né? Você precisa ter mais algumas coisinhas também Mas, tecnicamente, é esse o processo Pegou o stand, o Po fez lá as paradas, pega a Arrow, enfia no bucho Você evolui esse stand, beleza? Bom, como vocês estão ligados, eu não manjo muito de Jojo Então, se eu falar alguma besteira aí, passa pano Eu tô tentando e tô assistindo, em breve saberei tudo, espero eu Beleza? Mas, até onde eu sei é isso Esse aqui é o stand do Kira Yoshigaki, né? Até anotei aqui pra não falar bosta E é o Killer Queen, Bite of the Dust Mordida do pó, algo assim Traduzindo aí pro literal do literal, beleza? Não tô sozinho aqui, tô com o Icezão, o Curved Doctor nessa conta, né? Beleza? E ele vai ser a nossa cobaia, porque a gente vai testar aqui todos os poderes Transformação da evolução do Killer Queen Bom, eu já peguei aqui todos os ataques Não upei eles, como assim, tipo Eu tenho todos os ataques, mas alguns precisam de upgrade Então, por exemplo, a gente tem aqui o Share Hat Attack E daí a gente tem a primeira evolução, que é o tempo que ele fica no mapa Depois tem mais uma evolução, mais uma evolução Tipo, aprimoramento Eu não coloquei todos os aprimoramentos Mas não vai fazer diferença, beleza? Apenas essa skill e também da moeda É o que eu não aprimorei Porque não dá, cara, é muita skill Olha o tamanho dessa árvore aqui, mano Nem sei se é a árvore que se chama, né? Olha o tamanho dessa rede de pontos Dessa rede de skill Então a gente pega essa skill, evolui aqui Pá, pum O damage tá o maior possível pro meu nível atual, beleza? Só essas duas skills que não estão grandes coisas Mas dá pra gente testar, dá pra gente ver certinho A parada interessante desse stand É essa skill aqui, ok? É a última skill, a skill mais complicadinha de você pegar Bite the dust Que é a skill da evolução do stand, beleza? E a gente, mano, utiliza um negócio ultra poderoso aqui E eu já vou mostrar pra vocês Que isso é a inovação Isso é o que realmente é interessante mesmo Porque o restante a gente já conhece do stand normal Certo? Bom, tá aqui o mané Vamos dar uma acordada na equipe Toma, acorda, homem Caraca, mó tapão Mó tapão Toma, acorda Beleza? Bom, padrão A gente tem aqui a sequência de socos Nada demais Que a gente já tá ligado Eu vou apertar tecla por tecla Porque tem tanto ataque Que eu acabo esquecendo Beleza? Beleza? Bom, temos aqui o R Que é aquele socão que manda pra longe Certo? O T A gente cola essa bombinha adesiva nele aqui É adesiva porque ele se mexe pra qualquer lugar E vai junto E quando a gente pressiona o Y Aparece aqui a opção da gente explodir essa bombinha Explodir a moedinha que a gente joga também Essa bolinha E essa baratinha aqui Esse negocinho Que eu tô chamando de baratinha no meme, beleza? Que é essa skill aqui Certo? Então a gente seleciona um E toma Exploda Olha isso É engraçado que o corpo dele meio que fica vibrando Não sei se vocês reparam Mas ele fica blum, blum, blum Toma, explode É da hora demais Certo? O Y é isso A gente já viu E agora a gente tem o F O F é defesa Nada demais Temos também o G O G Lança essa bolinha aqui Que, mano É uma skill muito, muito útil Por quê? Porque ela atravessa várias coisas, né? Então Você consegue bugar aqui o Jotaro de boaça Com essa transformação do stand Tipo, você fica aqui atrás Mira nele Lança a bolinha A bolinha vai pegar E ele vai ficar parado aqui Bugado E você consegue atacar ele de boa, mano Eu não vou fazer isso Porque senão ele vai ficar bolado comigo Então Melhor não, né? Mas Quando a gente transforma o Killer Queen Nessa evolução O design dele muda algumas coisas Ele fica com esse negócio aqui no peito Não é no peito Na barriga Que eu não sei exatamente o que que é Certo? Ele fica bem da hora Fica bem estilosão mesmo, velho Fica bem estilosão Então A gente usa aqui o G E toma Faz uma explosãozinha humilde Que, mano Que detona aqui As pernas do personagem Não sei por quê Que é nas pernas, né, cara? É logo nas pernas E o cooldown é baixo Então você consegue Meio que flodar isso aqui, né? Entre aspas Flodar É a skill com o menor cooldown Beleza? Você usa muito, muito isso aqui E é tipo 16 de dano É um daninho humilde Mas que vale a pena Certo? E bom Eu acho que agora acaba Com o H A gente vai pras outras skills O H é meio que esse pulo Que também dá um dano É interessante Beleza? O J O J não faz nada O K não faz nada O L não faz nada Beleza As skills estão quase acabando A gente tem aqui agora O Z O Z Você lança a sua moedinha Que em contato com o inimigo Ela explode Mas se você lançar essa moedinha E detonar ela lá Com a skill do Y Que eu mostrei pra vocês Também é possível Beleza? Eu vou tentar utilizá-la aqui Mais uma vez Enquanto isso Vamos pro X O X Ele lança essas granadinhas aqui Que é as moedinhas Beleza? Os Coin Bombs Só que lança mais E por um range meio curto, né? A moedinha vai mais ou menos Distante Você usa aqui Beleza? Ficou ali no chão Ok? Você vai Aperta aqui 2 E ela explode Então ele não precisa fazer Contato direto com a moeda Só se estiver mais ou menos próximo ali Você vê a estratégia E manda a explosão Beleza? Como eu falei Tem essa skill aqui também Que ele lança essas moedinhas Que dá um daninho legal também Mano 1.4 é um daninho bom Beleza? E agora A gente tem a skill C Que é essa paratinha Que eu chamo de meme aqui Mano Esse robozinho Que ele vai Mano Teleguiado Você usa No NPC mais próximo Ele vai E explode Também tem como Explodir ele antes da hora Você usa E você vai lá E detona ele aqui Apertando o Y E o 3 Que é o dele Acontece a mesma coisa Com a bolinha Vamos ver se eu tenho O time certinho aqui Usei E 4 Não deu Foi muito rápido Mas tem como você Explodir ela antes da hora Também Isso é bem da hora Deixa eu tentar usar Mano Aqui Aqui Isso 4 Beleza Explodir antes da hora Não precisou Chegar nele Isso é bem útil Bem útil mesmo Beleza? E bom Acredito que as skills mesmo Mais simples Que a gente já tá ligado Já foi Agora vem as novidades No caso quando você Opa O stand Você ganha apenas Essa skill nova Do gatinho E também A skill final Que eu falei pra vocês Beleza? Acho que ele segue A bolinha Ah, o robozinho O robozinho sim Mano A baratinha segue Tenho certeza que a baratinha segue Mano Calma aí Calma aí É, tá no cooldown Usa de longe a barata Mano É um nome muito engraçado Pra pôr numa skill Baratinha Tá perfeito Perfeito Calma aí Ó, tô mirando nele Toma Vai lá baratinha Em quem será que ela vai? Será que vai nesse aqui? É Ela vai no inimigo mais próximo Vai no inimigo mais próximo Que tiver mais distante Acaba que não é atingido Toma 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 Vai embora Beleza Certo? Ok E bom Agora tem a última skill A última skill é tão interessante Que pra ele É uma coisa E pra mim É outra Vou falar aqui ó Começa a hack Começa a Hack aí Eu pedi pra ele começar a gravar a tela dele Porque agora vem a skill Mais braba Mais Da hora Da evolução desse Stand Que eu coloquei aqui na tecla V Mas se você apertar U Também funciona Beleza? Então 3, 2, 1 E vai Primeiro eu vou colocar a minha visão Depois eu vou colocar a visão dele Ó, tá acontecendo coisas Mano Olha que louco Mano Olha que louco Esse ataque Velho É uma explosão de 58 de dano E mano Olha Que negócio insano Velho Tipo eu não tô entendendo muita coisa Porque eu não cheguei nessa parte do anime Mas coisas estão acontecendo aqui Coisas estão acontecendo Eu não sei onde que ele foi parar Ah não, tá aqui Tá aqui Beleza Ok Bom Essa foi a nossa visão Agora tá passando pra vocês O que aconteceu na visão dele Que é algo totalmente diferente E de certa forma Inesperado Né cara Esse stand Tá muito Muito Brabo Tô gostando bastante De usar ele aqui E quero pegar outros stands Que também tem esse tipo de evolução Através da flecha recane Mano Eu quero muito conseguir Isso Tenta um combo Vamos tentar um combo então Pra finalizar Vamos ver se eu tenho coordenação Motor suficiente pra isso Né Porque tem que apertar um botão Tem que apertar outro E as teclas tá tudo distante É meio tenso Tá bom Fala aí Combo aqui Que eu não sei se eu vou conseguir Na prática né cara Mas Vamos lá Eu vou usar aqui Esse Agora a gente manda esse Agora a gente manda esse aqui também Explode a bomba Beleza Agora a gente manda esse combo Que meu Deus do céu Ele já foi pra longe Mano Eu não tenho Time suficiente Pra fazer tudo isso Mano Eu não tenho time suficiente Sinceramente Eu não tenho Mas Ok É Se pegar o timing Eu acho que dá Dá super certo Mas como eu não tenho Time certo Acaba que não vai direito Mas eu quero tentar um combo Tentar fazer alguma coisa Com esse Bytes The Dust aqui Eu quero ver se sai alguma coisa Calma aí Ó Aqui Agora você manda esse Agora você manda esse Agora você manda esse aqui Beleza Agora você manda Nossa Mas ele vai pra muito longe Esse que é o problema Eita Errei aqui o combo Tome Beleza Tome Tome Você é louco Velho Dá dano pra caramba Dá dano pra caramba Beleza E agora A longa distância Deixa eu testar uma coisa Vamos ver se funciona Tome Ó Usei o ataque especial Vamos ver se vai pegar nele Ó Pegou numa distância média Mano Eu queria muito usar isso aqui de novo Nossa senhora É uma explosão absurda Deu mais dano ali No NPC comum É um dano em área louco Agora eu consegui ver Tome Voltamos no tempo aqui Fizemos um negócio louco Eu sei o que aconteceu aqui na verdade né cara Mas tamo aqui Tamo aqui Muito top Tem uma parada aqui O Kaique acabou de me falar Que Em um range de 25 Algo assim Que ele falou Basicamente Se o inimigo estiver olhando pra mim E eu usar isso Esse ataque vai pegar Então realmente é uma parada louca né mano Uma parada louca Bom E é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se divertido Mostrei aqui pra vocês Tentei ao máximo Não errar nada Sobre o stand Beleza Com certeza eu errei os combos Errei os combos Não peguei o timing Não peguei o timing Mas em questão de informação Tentei ao máximo Mandar bem aqui Beleza Bom Se eu errei alguma coisa Comenta aí na boa E é nóis Se quiser mais vídeo Desse game Mostrando algum outro stand Olha o Kaique tem um stand aqui Muito sinistro Um The World absurdo aqui Dá pra mostrar também Ok Bom É nóis Valeu Falou E fui E aí Vamos lá Mari Tentei ao máximo E aí Tentei ao máximo Dei Tentei ao máximo Tchau, tchau.